5h45 da manhã portuguesas e 6h45 da manhã espanhóis. E o que é que vais fazer? Vou fazer aqui um Tornos de Liardes. Vais subir o quê? Tornos de Liardes e vais em direção a? Ao Refúgio Cláudio Jármulo. E isso vai dar quantos quilómetros? Uma dor de pernas. Bom dia. Bom dia! Bom dia! Não é estranho? Tchau, tchau. Estás cansado? Um bocadinho É um minuto só as feiras Posso? Vamos lá Estamos a acabar o o Storms of Liards e estamos com uma hora e trinta exatamente aquilo que é mais ou menos o tempo previsto Bora, pequena montanhara Vamos lá Cosa Tem que chegar a? Tem que chegar onde? Siga. Siga. 5 quilômetros de andar. 5 quilômetros de andar. 5 quilômetros de estar neste lugar. Não sai. 5 quilômetros de andar. Daqui a few quilômetros de andar. 6 quilômetros de andar. 7 quilômetros de andar. De São Basel. Tive as portas. E a portas. E depois vens e vais para ali. Vale, tchau. Júspier. Próximo. E aí 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 Há só tempo que havia muita gente que já estava aqui a hiperventilar. Não sei de qual é que estás a falar. Tiramos de fonte B. Tivemos. Dornos de Lyortes. Está aí, minha mãe.